Vamos falar do lançamento da Operação Piracema que foi realizado nesse fim de semana no Vale do Aço. A Polícia Militar de Meio Ambiente vai atuar para impedir os desrespeitos à legislação. A equipe da TV Leste acompanhou a iniciativa e traz pra gente a reportagem. Pode balançar. O Parque Ipanema e Patinga foi palco do lançamento da Operação Piracema 2024 da Polícia Militar de Meio Ambiente do Vale do Aço. De lá, os militares partiram para a fiscalização em rios e lagos que banham a região. Atenção, policiamento de meio ambiente ao meu comando. Policiamento, sentindo para o lançamento da Operação Piracema. É embarcado. O comandante do pelotão da Polícia Militar de Meio Ambiente conta que ações educativas serão realizadas com objetivos de conscientizar a população sobre o período de reprodução dos peixes. Serão diversas ações. A gente vai trabalhar com ações preventivas, conscientizando a população, fazendo blitz ecológica, blitz em locais que o pessoal costuma praticar pesca, orientando, mas também ações repressivas. Nós estamos realizando operações embarcadas, fiscalização de pesca embarcada na região do Parque Estadual do Rio Doce, na região da Lagoa Silvana, Rio Doce, Rio Santo Antônio. E essas ações serão desenvolvidas ao longo de todo o período da Piracema. Até 28 de fevereiro, nós vamos intensificar as nossas fiscalizações no âmbito da pesca. E durante o período de defesa dos peixes, a pesca fica proibida para algumas espécies. Nesse momento da Piracema, as espécies que são nativas aqui da bacia do Rio Doce não podem ser pescadas. Somente espécies exóticas. Então a gente pode citar a tilápia, o tucunaré, bagraficano. Esses podem ser pescados no limite de 3 quilos, mas um exemplar. Porque são peixes que não são aqui da nossa região. Até fevereiro de 2025, fica proibida a pesca em lagos e rios, em razão do período da Piracema, que é a época de reprodução dos peixes. Quem for pego pescando, pode ser multado e também detido. Ele pode ser preso, é previsto pena de detenção, além de multa. Essa multa pode superar os R$ 6 mil, a depender do local que ele está praticando a pesca, do instrumento que ele está utilizando. Então varia de acordo com a situação. Ok, a Operação Piracema também no Vale do Aço. A gente mostrou semana passada aqui na região leste, em Governador Valadares, agora na região do Vale do Aço.